Olha o chute pro goooool! Goooool! Torre River Plate! No contra-golpe puxado pelo Matias Soares O drible em cima na marcação Armou pro chute, tocou a bola pra trás E o Zuculini chegou batendo de primeira A bola que ficou no gramado Matou o goleiro a costa E foi pro fundo do gol! Vai pro fundo do gol, finalização ali É do Bruno Zuculini E o River Plate abre o placar No estádio La Fortaleza Um para o River Plate Zero para a equipe do Lanús Vai tentar sair lá pro campo De ataque lá pelo lado esquerdo Dominou, encarou, bola ajeitada Dela Cruz! Goooool! Dela Cruz! Gol do River Plate! Fatal no River Plate aí No contra-golpe a equipe do River Plate Que bola enfiada pelo Dela Cruz Pro Brian Romero Recuado e o Dela Cruz chegou Aliás, o Matias Soares foi quem lançou Ajeitou ali o Brian Romero O Zuculini Tocou pra trás e aí de primeira Chegou ali o Dela Cruz Batendo de perna direita E colocando a bola pro fundo do gol O River Plate amplia o placar Dois para o River Plate Zero para o Lanús O gol E aí ele Ele bateu pro gol E acabou a bola indo Direto Pela linha de fundo Tiro de meta ali Aliás, falta ali No lance anterior Já havia sido Tiro de meta Agora, a falta Já cobrada ali Pelo 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 time do River Plate Lá vem Carrascavo Encara a jogada Lá pela direita Vai tentar O cruzamento Falhou o goleiro A bola voltou Dela Cruz! Goooool! Pela Cruz! É gol do River Plate! Cruzamento Vem lá da entrada Vem lá da direita O goleirão Falhou O goleirão Tentou interceptar Falhou Evitou que a bola Chegasse lá No Matias Soares Pela jogada do Carrascal Pela direita Cruzamento Para a direita O goleiro Foi lá Deu um tapa na bola Para tentar segurar Soltou E a bola sobrou Para Dela Cruz Colocar mais uma vez A bola Para o fundo do gol Seis minutos de bola Rolando nesse segundo tempo Seis no segundo tempo É o segundo gol De Nicolás Dela Cruz Três para o River Plate Zero para o Lanús O River Plate Vai amassando completamente O time Granat Dentro do estádio Néstor Dias Néstor Dias